Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de produtos terminados. Hoje vou-vos falar dos produtos que terminei, cheguei até ao fim. Como sempre, um saco de lás cheio de produtos que terminaram. Vou-vos dar a minha review rápida, concisa e específica sobre o que gostei, não gostei e se voltava a comprar ou não o produto. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, tudo o que são produtos repetidos, eu vou ser o mais breve possível para também não tornar este vídeo demasiado longo. Este é um deles, o condicionador da Elvive Dream Long, portanto é um super condicionador para cabelos longos, deixa o cabelo super hidratado e macio, gosto muito. De seguida, ainda em xampões e condicionadores, temos também repetentes que são da linha também da L'Oreal Elvive, claramente eu gosto muito destas linhas, esta é a linha violeta, xampou e condicionador violeta, esta é a máscara, peço desculpa, não é o condicionador, portanto temos o xampou roxo e a máscara roxa antes da Elvive. Estes também comprei na Primor, porque são... Foram mais baratos, foram 3€ e tal, gosto muito dos dois. Tenho aqui duas coisas muito grandes que eu tinha que incluir neste vídeo porque são dos meus produtos favoritos de sempre, tanto de usar como de terminar. Claro que estes produtos ocupam imenso espaço, mas exatamente o grande. Tenho duas velas que cheguei até ao fim e, gente, vocês sabem que eu tenho uma pancada gigante por velas, principalmente as da Bath & Body Works que são... São o meu guilty pleasure, se há coisa na qual eu gasto uma catrefada de dinheiro, muita gente acha absolutamente ridículo e estúpido e um desperdício de dinheiro em velas da Bath & Body Works. Há sempre qualquer coisa que nós temos que achamos que vale imensa pena, mas que aos olhos do resto do mundo é absolutamente ridículo. Eu sei que estas velas são um... é um desses produtos que eu tenho que é... pronto, é um guilty pleasure. As pessoas acham que é ridículo gastar 25€ numa vela, mas continuo a fazê-lo. Pronto. Temos duas que chegámos até ao fim. Eu cheguei até ao fim. A Vanilla Bean Noel, que cheirava a baunilha e era assim meio natalícia. Eu gosto das 3 Wicks, portanto, as de 3 pavios. Podem encomendar na Notino. Eu... estas duas acho que foram encomendadas na Notino. Portanto, as próximas que eu vou gastar, que têm um stock bem grande, já comprei em loja física, no caso comprei em Istambul, mas pronto. Não há loja física em Portugal, portanto, se quiserem experimentar estas velas ou se gostam destas velas, há na Notino. Eles já têm quase todas. Eu lembro-me quando eu comecei a ver estas velas à venda lá, eles tinham pouca variedade. Hoje em dia eles já têm quase tudo. Esta também é Donatino. Esta Toffee Brittle. Acho que foi a seguir. Há Peppermint Marshmallow. Foi a que eu mais gostei até hoje. Super doce. Cheira literalmente a caramel, mas é um caramel meio spicy. Tipo, deve ter especiarias, canela, gengibre ou qualquer coisa. É maravilhoso. É muito natalícia, obviamente. Não há velas melhores do mundo para mim. Sorry, not sorry. Agora, de seguida, temos máscaras, tecidos, estes em válculos que eu tenho sempre vários. Vou tentar tirá-los a todos para falar rapidamente de cada um. Ora, então, estou a achar isto de muito poucos em válculos. No entanto, vamos aceitar que são só estes. E se eu encontrar mais alguns pelo caminho, eu mostro. Então, temos, como sempre repetidamente, as únicas toalhitas que ocupam o meu coração. E mesmo assim, não ocupam assim tanto o meu coração, porque eu não sou assim a maior fan de toalhitas, mas quando são estas, Simple Biodegradáveis Waterproof, que são estas verdes, compram em qualquer supermercado. Eu gosto de comprar no continente quando elas estão em 50% de desconto. Temos uma máscara de lábios que saiu na caixinha da Look Fantastic, já não sei de que mês. Por acaso, adorei esta máscara. Portanto, é daquelas máscaras de tipo hidragel, que põem nos lábios. Lábios mega hidratados. Eu estava na altura, não estava doente, mas estava com os lábios extremamente secos, já não lembro-me por que cargas de água. E pus isto e fiquei espantadíssima, porque os meus lábios ficaram maravilhosos. Project Lip, eu acho que vocês conseguem encontrar isto na Look Fantastic. Portanto, se vêem na caixa, à partida está no site. E depois temos um desfoliante pequenino da Frank Body. Este é o clássico original de café. Também foi um daqueles que veio na Look Fantastic. No entanto, eu já tive os full size destes da Frank Body e acho maravilhoso. E máscaras. Temos uma que eu comprei na Escócia, se não estou em erro. Esta é de noite, portanto, das novas da Skin Active, mas esta é de noite com... Eu acho que isto tinha... Deep Sea Water, ácido hialurónico e água do oceano profundo. Pronto. Era uma máscara de hidratação noturna. Eu pus a máscara em 15 minutos e depois deixei-me dormir com o produto para absorver na pele. Gostei muito. Uma destas de olhos também na Skin Active, que eu adoro e já falei aqui muitas vezes no canal, tem a de água de coco e a de extrato de laranja. São as duas maravilhosas. Comprei na Primor e foi 2,5€ cada uma. São maravilhosas. Honestamente, máscaras em conta de olhos. Estas são as que eu mais gosto. Temos um chapô seco, como sempre. Este foi o bonito e vistoso oriental. Portanto, Batiste, como sempre, que é quase podia ser patrocinada pela Batiste, porque para mim, it's the best one. Melhor xampu de sempre. Depois, ainda em cabelo, temos mais um xampu roxo, que eu também adorei, da Pantene. O Hair Biology. E este é um xampu a violeta. Acho que, entre o da Pantene e este de Elvive, que até me caiu no chão, eu prefiro o de Elvive. No entanto, são os dois muito bons. O de Elvive, eu acho que é em supermercado. Acaba por ser mais caro que este da Pantene. No entanto, se comprarem em Primor, se calhar até fica mais barato o de Elvive. Não sei. São os dois bons. Acho que, para um efeito matizador, acho que o de Elvive que está no chão é mais forte. Se não puder ter um, terei o outro. Tenho dois tónicos da Pixi, o Glow Tónico. Neste momento, eu já avancei para, portanto, um tónico de ácido glicólico mais forte, que é o da The Ordinary, que é o que eu estou a usar neste momento. No entanto, iniciei-me com este da Pixi e gostei bastante. Tenho um grande que chegou até ao fim, o Glow Tónico e tenho um pequenino de 100. Portanto, este é de viagem, este é de 250 e este é de 100. Pronto. Os dois até ao fim gostei muito. Ora, produtos de corpo. Temos uma manteiga corporal da Body Shop, como quase sempre. Esta é a minha favorita, que eu tenho mais duas a serem utilizadas neste momento. É todos os anos de edição na metade de outono. Normalmente começam a vender em setembro, outubro e vai até, sei lá, dezembro, janeiro. Esta é a minha favorita pelo cheiro. As manteigas da Body Shop são as minhas manteigas favoritas de corpo. Este cheiro, Fall for Pumpkin, é para mim o melhor. Já me repeti muitas vezes aqui no canal em relação a isso. Portanto, claro que está aqui uma e acho que vai haver. Como eu este ano tive um stock grande, acho que vai haver durante os próximos 2 ou 3 terminados mais destas Fall for Pumpkin. Mas olhem, a pessoa quando gosta, gosta. Ainda em produtos de corpo, temos um condicionador de corpo da Lush. Eu adoro estes condicionadores de corpo. O meu favorito é o Rose Argan, que há o ano inteiro. No entanto, eu adoro o cheiro Snow Fairy, que é exclusivo, edição limitada de Natal. Tive que comprar, embora eu acho que o condicionador corporal, o Rose Argan, é mais hidratante do que o Snow Fairy. O cheiro do Snow Fairy é absolutamente perfeito. Portanto, cheguei ao fim com este. Quando não uso creme de corpo a seguir ao banho, uso estes condicionadores corporais. Vou intercalando. Normalmente eu ponho creme de corpo. No entanto, se estiver com pressa, estes condicionadores corporais, vocês põem no banho, tiram o excesso e a coisa acaba por se tornar muito mais rápida. Portanto, isto vai um bocadinho de encontro com o tempo que eu tenho no dia-a-dia, mas gosto dos dois igualmente. Usei este Mini Clorane. É o Nutrition Intense Leite de Corpo com cupuaçu. Manteiga de cupuaçu para pele. Seca e muito seca. Gostei muito. Achei que isto era super, super rico. Em termos de luções, leites leves, dos mais ricos que eu usei. No entanto, houve um Mini, agora comparando a este, porque eu achei isto muito hidratante, mas achei que ficava um bocado bugajosa e por isso é que não me vejo a comprar isto. No entanto, este Mini, que me saiu na Look Fantastic, a sério, eu já estive para comprar isto duas ou três vezes no site. Eu só não comprei porque eu nunca vi, não vou dizer nunca, mas eu acho que não daria o valor deste creme, por muito bom que ele seja. Eu fiquei completamente apaixonada por este creme que saiu na Look Fantastic numa caixinha. Eu gastei para ir em duas ou três vezes porque era mínimo, portanto, 30 ml para o corpo e isto não me deu para muitas vezes. No entanto, logo na primeira utilização, eu percebi que era uma textura muito, muito diferente e única e que eu gostava. Vou falar deste da eSpa, que é o Smooth and Firm Body Butter. Intensely Rich Moisturizing to Smooth and Tone. Portanto, é uma manteiga corporal. Aplicava como se fosse uma manteiga corporal rica, daqueles cremes mesmo gordos, gordos, gordos. É super estranho porque no início a textura é, vocês percebem que aplicar creme barral e é difícil de quase de espalhar no corpo e de trabalhá-lo no corpo. Portanto, quando vocês começam a aquecer com as vossas mãos, rapidamente esta textura rica e meio gorda se transforma num acabamento em óleo. Super difícil de explicar, só mesmo experimentando com... Sentindo a textura é que dá para perceber, mas aplicado ao início uma manteiga rica, cremosa, barra mesmo, super pesada. Conforme vocês vão aquecendo e massajando e estimulando, se torna-se num óleo que, primeiro, hidrata super bem a pele. Vocês sentem que aquela manteiga inicial é aquela hidratação que vocês estão a ver. Ficam com um brilho maravilhoso na pele por causa do acabamento e depois se sonar em óleo. Portanto, ficam meio hidratadas por causa da hidratação intensa. Ficam com um aspecto meio glowy por causa do óleo. E, ao mesmo tempo, ajuda a ajudar com a tonificação da pele. Portanto, a pele fica logo com um aspecto mais firme. No entanto, eu fui ver o preço deste creme no site e fiquei estupefacta, ok? Que é uma manteiga, um óleo, um hidratante e um tonificante ao mesmo tempo. É tipo um 4 em 1, certo? Mas é um creme para... Eu já não me lembro se era 60 ou 70 euros. Eu fiquei chocada com o valor deste creme. Juro-vos que se não fosse tão caro, eu comprava este creme. Juro-vos que comprava. E falando em tonificar, experimentei também este que fui eu que comprei. E comentei de Look Fantastic já há bastante tempo. Foi da Nip & Fab. É o Cellulite Fix e é o Body Sculpting Gel. Eu adoro ir utilizando produtos de anticellulíticos porque... Tem que solir, gente. Toda a gente tem. Acho que... Sendo que agora há pouco tempo falei aqui nos favoritos de... Eu acho que foi nos demais. Se falei-vos da Freshly Cosmetics, eu acho que gosto mais desse do que deste. No entanto, este também é bom. Este é mais refrescante, gel. O da Freshly. É mais creme rico. No entanto, eu gosto mais dos resultados do da Freshly. Mas este também é ok. Finge-se que eu tenho mais um produto de cor porque foi um mini esfoliante da Shiseido. Que é o Refining Body Exfoliator. De 30 mililitros. Honestamente, adorei este esfoliante. Os que eu mais gosto normalmente são os da Frank Body e os da Lush. Acho que isto, em termos de resultado, é maravilhoso. E curiosamente, é daqueles que vocês só precisam de um bocadinho. Ele sai tipo em creme. Portanto, não é um granulado solto como o da Frank Body. Nem é uma barra como os da Lush que costumam usar. Este sai um creme. Quase que um creme com areia. Só que isto estica imenso. Vocês tiram um bocadinho para a mão. Para a palma da mão. E quando dão para vocês, estão a pôr, sei lá, na barriga, no peito, nos braços. Quer dizer, já está um uniquinho. Rende imenso. E acho que esfolia super, super bem. É diferente o estilo de textura. Se gostam de granulado solto, Frank Body. Se gostam em barra para poderem mesmo barrar ali, esfregar e arrancar a bela morta. Eu acho que os da Lush são os melhores para isso. Se querem uma esfoliação, se calhar forte, mas mais, em termos sensoriais, mais gentil. Este em creme é muito, muito bom. Gostei muito. Tenho aqui um Moroccan Oil de cabelo. Que, como sempre, eu já vos disse que é o meu óleo de cabelo favorito. Tenho este e o da Kerastase. O rosa são os que eu mais gosto. No entanto, o Moroccan Oil tem, sem dúvida, o meu coração. E já tenho um na casa bem que, by the way, está a acabar. Ok, agora temos um monte de produtos de tratamento. Temos dois mini óleos da Nuxe. O normal, óleo prodigioso normal e o rico. Estes dois saíram nas looks fantásticos da vida. Gosto muito tanto do normal como do rico. Acho rico, obviamente, por causa do próprio nome e por causa da textura. É mais rico e é mais hidratante. Eu prefiro, porque tenho a pele do corpo super seca. No entanto, são os dois muito bons. Tenho também, por falar em óleo, isto é um bocado produto de corpo. Mas, já agora vou falar, portanto, no segmento de óleos. Tenho este mini óleo da Aromatherapy Associates, que é o Distressed Muscle Bath and Shower Oil. Portanto, foi um dos 9 mililitros que saiu nas caixinhas. Isto é um daqueles óleos que vocês, óleos essenciais que vocês metem nos banhos de imersão. No caso deste, a Aromatherapy Associates tem imensos óleos icónicos. Eu ainda não tinha experimentado nenhum, gostei muito deste. Gosto, principalmente, da sensação que fica na pele e o cheiro que vocês estão a inalar, literalmente, da Aromatherapy, durante o banho. Este, especificamente, era para músculos, portanto, dores musculares de desporto ou, sei lá, músculos presos, o que for. Eu, na altura, não tinha nem dores musculares nem músculos presos. Portanto, nesse aspecto, não vos sei dizer se ajuda ou não. Os produtos de limpeza, temos um daqueles, que é o Rare Earth Deep Pore Daily Cleanser. Este era de 30 mililitros que eu usei para viagem. Era um cleanser de, este é para pele, se não estou em erro, pele mista, oleosa e gostei muito. Temos um que eu adoro já há muito tempo, que é o da Ossky Air Renaissance Cleansing Gel. Este é o Illuminating Vitamin Melting Cleanser. Gosto muito deste cleanser porque não só vocês limpam a pele com ele, como vocês conseguem desmaquilhar a pele com ele. É um 2 em 1 e gosto muito e tem ingredientes, tipo vitaminas, muito boas para a pele. Ainda em tratamento, temos um repetente que aparece aqui muitas vezes, que é o Blue Serum Eye da Chanel, que eu já acabei vários, e já vos falei aqui várias vezes dele e já apareceu no meu skincare routine. Falando em skincare routine, também temos The Ordinary, que também falei lá. Portanto, vocês, se viram o meu vídeo de skincare, vou deixar aqui linkado para quem não viu. Sabem que eu adoro estes produtos e, obviamente, já tenho substitutos. Depois, Niacinamide da The Ordinary 10% com zinco, 1%, quer dizer, eu não vivo sem isto já. Igualmente, com o ácido hialurónico 2% mais B5, também da The Ordinary, que eu adoro. Temos também um spray fixador da Mario Badesco. Este era o roxo, portanto, eles têm o verde, o roxo e acho que é um laranja ou rosado. Este era, então, o roxo que é um spray hidratante e fixador de maquilhagem. Este era com aloe vera, camomila e lavanda. Não adoro o cheiro deste, acho que já vos tinha dito aqui nos terminados que gostei mais do verde, mas isso é especificamente porque o verde era mais hidratante do que este e este tem lavanda que é um daqueles ingredientes que eu não gosto nada. Depois, tenho um sérum mini que saiu numa look fantástica e que gostei muito, que é da marca E-Cooking. Este era o Moisture Boost Moisturizing Serum. Eu lembro-me na altura de ver os ingredientes disto e ficar super impressionada porque tinha ingredientes bons e era limpo, portanto, sem fragrância. E lembro-me ter gostado muito deste mini-sérum. No entanto, quando é um sérum de hidratação e eu ainda assim gosto mais do The Ordinary Acid Hialurónico, quer dizer, não vou ponderar a comprar este. Eu tenho um, This Works Deep Sleep Pillow Spray, que é um spray icónico que, bem, é muito... acho que este é o produto estrela da marca até, que é um spray com ingredientes que são calmantes, portanto, camila, lavanda... Já não sei quais é que são os ingredientes, honestamente, mas sei que camila e lavanda de certeza que estão. E vocês, portanto, põem o spray nas vossas almofadas e isto ajuda-vos a acalmar e a adormecer melhor e ter um sono mais profundo e mais leve e mais calmante. É fixe. Isto de vez em quando vai sair nas caixinhas da Look Fantastic. Eu, normalmente, só uso isto quando vou de viagem porque, se a altura em que eu tenho problemas em dormir, é quando estou num avião, que não vai acontecer tão cedo de novo, portanto... O último produto, antes de passarmos para a maquilhagem, foi um produto da Bumble & Bumble de 30ml, que é o BB Hairdressers Invisible Oil. Portanto, isto é um primer, protetor, portanto, não só vos dava hidratação nas pontas do cabelo, ou no cabelo todo, como dava proteção dos raios, portanto, para secar o óleo, o óleo, o cabelo, com o secador. Isto são aquele tipo de produtos que nós nunca vemos uma diferença palpável. Isto o que nos faz é proteger-nos o cabelo e, that's it, em termos de melhoramentos, não se vai ver grande coisa com este tipo de produtos, honestamente. Esqueci-me completamente de falar destes dois produtos. Um exfoliante da marca Lancer, que saiu também numa caixa da Look Fantastic, que eu, por acaso, não gostei muito. Acho que fiz a boa exfoliação, mas é uma exfoliação mecânica e eu estou mais adepta de exfoliação química e acho que esta até era um bocado agressiva para a minha pele, que é um bocado sensível, portanto, não adorei. Agora sim, antes de passarmos para a maquilhagem, este é que é o último produto, que é da Glam Glow e é uma das minhas máscaras favoritas deles. Eu acho que esta até é a minha máscara favorita deles, honestamente, se bem que a Glam Glow tem máscaras maravilhosas e todas as que eu já experimentei são perfeitas. Esta é a roxa, que é a de firmeza, que é aquela que se aplica na pele e fica a pele toda prateada e depois vocês fazem o peeling e tiram como se fosse uma segunda pele. A pele fica mega firme, é maravilhosa. Só tem pena que estas máscaras sejam tão caras, ok? Dura imenso tempo, mostra-se imensos resultados, mas são mesmo muito caras. Ok, agora a maquilhagem. Temos três pares de pestanas que, obviamente, são só as embalagens vazias. Demi Whispies da Ardell, quer dizer, é só a embalagem, as pestanas estão no lixo. Demi Whispies da Ardell são as que eu mais gosto. Tenho também umas da MAC que eu acabei, que são as A13. E tenho outras da MAC que são as A62. Ok, por fim, temos aqui alguns produtos de maquilhagem que eu vou dizer breve. Temos o MAC Fix Plus, que é um spray que eu tenho sempre na minha coleção. Este, especificamente, foi de Cherry Blossom, de uma edição da metade do ano passado. Já tenho outro substituto, neste momento tenho outro coco. Tenho um primer da Make Up For Ever, que este era um dos produtos que eu queria terminar até ao final de 2020. Portanto, o primeiro produto está aqui, que é o Hydrating Primer Step 1. Coitado, está tão sujo e tão velho, mas cheguei até ao fim. Um dos 20 produtos está terminado, finalmente. Depois tenho uma das minhas duas bases favoritas do mundo, que é da Nars. E é a Sheer Glow e a minha chegou até ao fim. Por um lado, é bom, porque este tom já está muito claro para mim e já estava muito claro para mim há algum tempo. Por outro lado, é mau, porque é uma base super cara e é uma das minhas favoritas e eu tenho que comprar outra em breve, porque não vive sem esta base. Pronto, Nars Sheer Glow, então, lá está. Uma das minhas duas bases favoritas de sempre. Este papel mista é do melhor que há. Não é uma base que eu aconselho de todo para pele seca. Apesar de se chamar Sheer Glow, é uma base formulada para pele oleosa. Portanto, é uma base para aguentar com excesso de sebo, tem uma longa duração e, apesar de ter um glow luminoso, não é de todo uma base que vos vai dar a hidratação, conforto, específica para uma pele mista ou oleosa ou normal. Não é de todo hidratante nem confortável para uma pele mais chica. No entanto, para quem quer uma pele normal, a mista ou oleosa, quer uma base que deixa um aspecto glowy, com uma cobertura média alta, isto é do melhor que há. Depois, temos três corretoras, Double Wear, da Estée Lauder, que por acaso, ao contrário da base, a base eu adoro, o Concealer. Eu acho ok, mas honestamente, não mudou a minha vida e não me vejo a comprar de novo. Mesmo com este da Revolution, na altura em que ele saiu, eu achei que ele era super parecido ao Tarte Shape Tape. Hoje em dia, já se metem coisas que acho que são mais parecidas ao Tarte Shape Tape, melhores e mais hidratantes. Este é um Concealer bom, por isso é que eu também cheguei com ele até ao fim e usei-o várias vezes. No entanto, acho que é mais pó seco. Daqueles que têm um aplicador assim, daqueles grandes, alta cobertura e longa duração, acho que este é dos mais secos. Portanto, se calhar nesta família de alta cobertura com estes aplicadores, eu ia ou para o Shape Tape, ou para o da Joy, ou sei lá, se calhar o da L'Oreal, o novo. E por fim, temos o da Maybelline, que é o Fit Me. Este aqui é exatamente o espectro a posto. Portanto, tem boa cobertura, mas não é uma cobertura total como aqueles de aplicador grande. Este é mais uma cobertura ligeira à média, mais natural e é mais hidratante e confortável. Ok, depois temos um primer de pálpebras da Elf, que não me vejo a comprar de novo, porque honestamente não é que piorasse as coisas, mas também não melhorava propriamente as coisas, que é o Elf Mineral Eyeshadow Primer. Este aqui, eu acho que a única coisa que ajuda é o facto de ele ter tom de pele, portanto, exatamente o tom que está no tubo era o tom dele. E nesse aspecto ajudava porque uniformizava o tom da pálpebra. Mas em termos de aguentar pálpebras oleosas, se vocês não tiverem pálpebras oleosas, maravilhoso, porque é barato e anula-vos, portanto, as veias e tudo. Se tiverem uma pálpebra oleosa, por exemplo, como eu, que precisam que seja um primer daqueles que não deixam nada vir ao de cima, este não era forte o suficiente. Ora, depois temos quatro máscaras de pestanas, temos uma Kiko Extra Sculpt Volume Mascara, que já apareceu aqui no canal várias vezes e é uma das minhas máscaras favoritas da Kiko de volume. Temos uma Mini Too Faced Better Than Sex, que foi uma máscara que, quer dizer, é uma máscara que já existe há não sei quantos anos e só este ano é que eu experimentei e achei maravilhosa. Tem uma escova muito parecida à da, portanto, da L'Oreal, que decido depois, portanto, a da L'Oreal Last Paradise é que tem uma escova parecida a esta e o efeito é muito semelhante. Acho que a Last Paradise dá ainda mais volume, no entanto, aquele efeito flutter e borboletinha é muito semelhante a esta e a da L'Oreal. Ok, por fim, tenho duas que não gostei assim tanto, tenho uma da Essence que é a False Lashes Mascara Extreme Volume and Curl. Esta aqui eu acho que usei para aí duas vezes e, entretanto, ela secou porque eu esqueci-me completamente da existência dela e, honestamente, não gostei. E temos esta mini da Laura Geller que eu usei até ao fim e gostei, mas não me vi a comprar, que é a L'Ache Boss Major Length Volume and Curl Mascara. Esta aqui, o que me fez gostar nela mas não adorar foi, gostei muito da escova porque a escova tinha um lado com dentes muito mais curtinhos que agarrava muito bem as pestanas na raiz e, do outro lado, tinha uns dentes mais compridos que vocês conseguiam, literalmente, alongar a pestana. A fórmula não era espetacular, portanto. Ok, por fim, os últimos quatro produtos. Um repetente sempre aqui no canal, é Gel Coat da Chanel, é a minha top coat de aspecto, para deixar as minhas coisas de aspecto brilhante e durar mais tempo e efeito estilo gel, mas não é gel, esta é a melhor que há. Tenho também um verniz da marca Berry M, este já nem existe, portanto, eu nem sei paraquê que estou aqui a falar, mas existem parecidos. Basicamente, era brilhantes rose gold por todas as unhas. O meu chegou, literalmente, até aqui, onde vocês veem e depois o resto secou. Um pó fixador de olheiras, portanto, este é específico para debaixo dos olhos, único e exclusivamente para fixar o corretor de olheiras. Um pó muito fininho, específico só para a zona dos olhos, que é da ELF, que é o Under Eye Setting Powder. Vinha, assim, mesmo numa caixinha muito pequenina, mesmo com pouca quantidade de pó e é um produto super barato, mas era o pó mais fininho, mais específico para esta zona para não cravar em linhas nenhumas e é um pó ótimo. Quero muito comprar. Eles agora têm uma embalagem, acho que é redonda em vez de quadrada, mas é um pó muito bom para fixar o corretor debaixo das olheiras. E, por fim, temos um batom que eu cheguei até ao fim, que é um dos batons líquidos mate da Gerard Cosmetics, os Hydra Mate. Este era no tom Rubby Slippers, que era um, portanto, um batom líquido que seca a mate, burgundy tipo cor, estilo burgundy tijolvinho, mas este tinha, o que o fazia ser muito único, era ter purpurinas vermelhas. Mas, portanto, o batom completamente mate desta cor, mas depois com purpurinas vermelhas muito espalhadas, que só se via de perto no batom, que fazia com que o batom fosse mesmo super bonito. Não sei se isto ainda existe, no entanto, sim, de existir. Eu sou bem capaz de voltar a comprar, porque acho que era, acabava por ser, uma cor muito comum, mas com um acabamento muito único e gostei muito. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Espero que o vídeo não tenha ficado demasiado longo, mas pela quantidade de pretos que eu estou aqui a ver em cima da mesa, acho que, sim, ficou super longo, mas espero que tenham gostado do vídeo. Vamos falar, como sempre, nos comentários em baixo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.